Fala aí galera, hoje a gente vai ativar aí o Game Mode na TV Sony Bravia 4K, tá? Vamos lá. Vamos lá, hoje a gente vai ativar aí o Game Mode. Você vai entrar aí nas configurações apertando o botão Opções e na seleção de cena vocês vão colocar aí Game, tá? Automaticamente a televisão já ativa o Game Mode você selecionando essa função. Mas o que faz de diferente? A princípio ela desativa todas as melhorias de imagem, né? Porque isso dá atraso no tempo de resposta. Eu vou entrar aqui nas configurações pra vocês verem. Nas configurações aqui embaixo de resolução não tem mais disponível. Fica tudo inativo. Porque ela melhora o tempo de resposta, mas em consequência ela desativa todas as melhorias de imagens, que aí não é o que a gente vai precisar aqui. A qualidade de imagem vai ficar ótima da mesma forma. Mas coisas como Motion Flow, que é melhor pra filmes e séries, vai estar desativado. Melhorias de cor, como as funções de cor da TV, do painel Triluminos, que estão desativados. Configurações do nível de preto, de contrastes. Isso fica tudo desativado, dando um melhor tempo de resposta. Então aqui as únicas coisas que ficam disponíveis é o Reality Creation, nitidez, temperatura de cor, matiz, nível de preto. Aqui é o nível de preto manual, não o das configurações avançadas. Contraste e o brilho. Beleza? É isso aí. Se você nunca configurou a sua TV no modo game, quando você entrar a primeira vez, a temperatura de cor vai estar em quente, por padrão. Você coloca aí no modo padrão, vai estar em quente, só que aí fica um branco meio amarelado. Então eu deixo sempre no padrão, mas aí fica ao critério de vocês. Beleza? E é isso aí. Ativou o game mode, você já está pronto pra jogar da melhor forma possível. Aqui eu estou jogando o game split second, no modo game, e eu também estou com o áudio aí, Dolby Digital 5.1, tá? Eu vou entrar um pouco aqui e jogar um pouco pra vocês verem. E aí a gente encerra o vídeo. É um vídeo bem simples. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like e deixe o comentário aí. Outra informação importante Que eu vou falar para vocês É que mesmo no Game Mode Você ainda consegue Entrar aqui nas configurações De som E a de tela A de tela eu aconselho vocês deixarem o modo Wide No modo cheio Auto Wide sim 4x3 padrão no modo Wide Zoom E a área de exibição automática Você coloca em não Para aqui na área Da imagem Você coloca no modo normal É isso aí Vamos lá E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.